Oi pessoal, tem alguém aí? Toc, toc, será que tem algum Maravigold aí na área? Já tá colocando aí, Leandro? Ah tá, vai lá, Micristo. Oi gente, tem alguém aí? Oiê, cheguei. Será que tem algum Maravigold aí na área? Já vi que tem gente bonita aí, hein? Ô povo bonito! Pessoal, ficou escuro agora, agora ficou bom? Pessoal, e aí, como vocês estão? A Luísa já chegou aqui, tá? Então, gente, vai compartilhar a live hoje. Será que hoje a gente bate recorde de novo? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E o bolo da polêmica? Gente do céu, se eu soubesse que ia dar tanto em bolo, eu tinha postado antes. Ai, 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 não aguento vocês, gente. Gente, o mais engraçado é que eu vou ver os comentários de vocês, eu fico rindo sozinha. Eu digo, não, eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer uma página com o nome Pérolas dos meus Maravigold. Vocês são o máximo, gente, eu fico rindo. E ontem eu fiquei até tarde dando uma olhada e rindo sozinha. Ó, diretamente de Picos, no Piauí. Será que tá quente aí? Eita, Léo, ó, lá em Picos. Jesus, deve tá quente pra caramba, não tá não? Deixa eu ver aqui, toque, toque. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó, preparei uma aula bem legal hoje, tá? Então já vai compartilhando a live aí pra essa live ser bem Maravigold. E, ó, eu não sei, tá? Eu não sei se vocês já se inscreveram, mas eu vou colocar o link aqui. Quem não se inscreveu ainda. Deixa eu ver aqui. Pera aí, tá? Ó, não sei se vocês se inscreveram já no nossa, no nossa live Maravigold de amanhã pra gente passar as informações pra vocês. A live vai ser transmitida aqui, mas vai ter informações Maravigold-sissississimas. Então clica no link que tá aí fixado. Gente, na hora de fazer o seu cadastro, não esquece de colocar o DDD, tá? Se você colocar só o WhatsApp, a gente não tem como mandar as informações pra vocês. Então vai clicar pra se inscrever. Não esquece, gente. Coloca o DDD do trem do celular. Se não, não vai dar certo, tá? Deixa eu ver aqui a galerinha. Amanhã vamos fazer uma live bem Maravigold. Vai ter surpresas. Me aguardem. Ô, gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Agora é sério, hein? Parou a brincadeira aqui nesse negócio. Vamos compartilhar essa live, né? Ó, a galera do Pará tá aí ligadinha também. Fortaleza. Ó, gente, tô ficando famosa, hein? Povo, não esquece, hein? Vai compartilhando a live pra que essa live seja bem legal, tá? E eu quero ver todo mundo na live de amanhã, tá? Incluindo o papagaio, o gato. Todo mundo, pelo amor de Cristo. Chama todo mundo pra assistir a live amanhã pra essa live ser bem Maravigold. Porque eu preparei uma aula legal demais pra amanhã. Ó, Leandro tá aqui compartilhando, tá? Enquanto ele tá compartilhando, eu tô aqui batendo um papo com vocês. Manda beijo pra mim, sou do Recife. Oi, Gleice. Um beijo Maravigold. A Su já tá aí, ô, Sueli. Ó, minha professora predileta, ela disse. Ai, eu me acho. Deixa eu ver aqui. Galera da Bahia. Piracicaba lá em São Paulo. Ai, meu Deus do céu. Carinha de raiva, apertei errado. Liga não, que eu tô acostumada. Liga não. Ó, deixa eu ver aqui. Amo vocês, tô viciada na ação e no Léo. Ai, meu pai. Que coisa barra, né, gente? Ó, eu preparei uma aula bem legal pra hoje, hein? Mas eu só vou começar essa aula se vocês compartilharem a live. Deixa eu ver aqui. Acabei de fazer minha inscrição. Ui, gente, ó, se vocês não fizerem igual a Fernanda, tá? Não vai receber informações privilegiadas, né, Léo? Gente, a galera que se inscreveu aí vai ficar por dentro de muita coisa, hein? Posso virar, Léo? Léo falou que eu posso virar, então eu vou virar. Vira, hein? Saitinho aí, Léo? Bom, gente, deixa eu virar aqui, tá? Por que não bota logo esse carregador? Você não fixou aqui só o link. Segura aqui. Eu vi que saiu o link, bota aí inscreva-se. Mas tem que botar, vai ver mais, entendeu? Vai deixar assim, mas... Não, então mude, rapaz. Vai, no nome de Deus, me dê pra mudar. Se inscreverá. Se inscreverá. É, minha gente, se inscreverá. Ele disse que fez errado. Galera do Instagram, vamos compartilhando aí, ó. Olha quem tá aqui, gente, pronto, ó. Gente, tô mostrando pra galera do Instagram, tá? Ó, gente. Pô, vai compartilhando a live, hein, galera do Instagram aí. Quero ver muita gente aqui hoje, hein, Léo? Gente, hoje eu tô de dentro, tá? Tô com roupa de dentro, porque eu tô me achando magra, né, Léo? Se você não falar que é, se você disser que eu não tô magra, você vai dormir no sofá pra aprender. Ó, gente. Posso começar a ver a aula? Não, não dei nenhum recado, não falei nada. Então tá, Léo, o que é que você quer dizer? A pior parte fica comigo. Tá, então vamos. É B.O., é B.O., é B.O. Tá, então vamos. Hashtag Samira é B.O., faz aí. Ó, gente, se fizer eu não ensino vocês hoje, hein? Fala aí, né? Vamos lá, pessoal. Olha, a grande novidade de hoje é a aula do bolo Halloween. Galera, pediu muito, né, Léo? E já teve mimimi por causa desse Halloween, Samira. Ah, gente, eu nem ligo. É, porque fica com aquelas histórias que Halloween é de bruxa. Ô, meu Deus. Que preguiça. Quanto cabeção. É, vai. Então é o seguinte, olha, pra se inscrever na aula Halloween de amanhã, que será uma decoração maravilhosa. É, vai ser transmitida no Facebook, né, Léo? É, mas você tem que se inscrever pra receber as novidades e muita coisa que vem por aí nessa inscrição. A inscrição é bem fácil, Samira. É nome, e-mail e o WhatsApp. E lembrando, tá, gente, que o WhatsApp, não esquece de colocar o prefixo, o DDD, tá? Se você colocar só o numeramento, não vai saber de onde tu é. Então quem está no Facebook, a inscrição é bem facinho, aí tá fixado, ó, clica, vai lá e faz a inscrição. Se não puder fazer agora, porque tá assistindo a live... E é de grátis, tá? É graça, de grátis, 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 grátis. Se você que está no Instagram, o link está na bio. Eu acabei de colocar o link na bio também da inscrição. Então, após a live, corre lá na bio, faz a tua inscrição, a aula já é amanhã, Samira. É, a aula é amanhã, gente, e é em bolo verdadeiro. E eu não vou contar mais nada, só sei que vai ser muito boa a live de amanhã, tá? Vai ser transmitida no Facebook e no Instagram também, tá, gente? Mas a galerinha que se inscrever aí vai receber várias novidades, incluindo sobre... Acho que vai vir uma Masterclass por aí, Léo. Eu acho, eu ouvi dizer que vem uma Masterclass decorando com uma Santa segunda. Começa dia 5. É, Léo? Parece que é dia 5. Eu nem sei, mas eu ouvi dizer... Então, essa inscrição também tem a ver com isso, viu? Então, corre, se inscreve, não perde. Quem perder é cabeção. É. É feiona, feiona. Essa inscrição tem a ver com muita coisa. É, muita coisa. Vamos pra meta do dia. Aí, Léo, tu vai botar a meta hoje? Duas mil pessoas no Facebook e quatrocentas no Instagram. Hoje é quarta-feira, hein? Não importa. Então tá. Então, pra bater a meta... Então tá, o pessoal tá assistindo a fazenda. Pra bater a meta, você que está no Facebook, é só compartilhar. Quanto mais compartilha, mais o númerozinho ele sobe, ah. É isso aí, gente. Pessoal, e não esquece, você que tá aí no nosso Facebook, tá? Não esquece de você curtir a página do Ateliê e de você seguir a Panpage também, tá? A gente tá chegando aí em 205 mil seguidores. Quase 5 mil seguidores essa semaninha, né, Léo? Em uma semana. Então, assim, eu tô muito feliz e agradecida pra vocês. Tanto que eu tô fazendo abdominal, porque eu tô meio... Ainda preciso perder umas gordurinhas, né, Léo? Ó, Léo, essa é a hora que você não fala que é. Você tá bagunçando a cabeça que é, Léo? Vai, Samira! Eu tô aqui, ó, observando os comentários. Se vir um BO, eu te falo. Então, é o seguinte, compartilha e descompartilhe aí pra gente te identificar. E eu mandar um beijo pra você. O meu beijo é muito precioso. Dá um beijo pra todo mundo. Gatinhoso! Ah, gente, amanhã a gente vai bater o Chantifeste... A gente vai finalizar o batimento do Chantifeste junto, tá? Pra poder mostrar direitinho o ponto pra vocês. Porque teve gente, Léo, que fica assim... Samira, eu ainda tenho dúvida com relação ao ponto do Chantifeste. Amanhã a gente vai tirar algumas dúvidas maravilhosas, tá? Ô, Valde, só tira pra mim aqui, por favor. Ó, Léo, quase que passou do ponto esse meu. Ficou até com algumas bolinhas, tá vendo? Ó, quando a gente bate demais o Chantifeste, ele fica assim, ó. Tem algumas bolinhas. Porque eu bati muito, quase que perdi o ponto. Se nessa... Não, você bateu, né? Ficou assim com as bolinhas porque quase realmente bateu demais. Quase passou do ponto. É fácil, tá? É só você hidratar com o próprio Chantifeste líquido ou com água, tá? Eu não vou hidratar, não. Vou só colocar o corante mesmo e trabalhar com ele. Pra mim não vai interferir, não, muito, não. Vanessa disse, vai confeitar a madura? Lá vem você, né, Vanessa? Deixa de polêmica aqui, viu? Ó, se... Deixa eu falar... Deixa eu falar o nome aqui de algumas pessoas que... Fala aí. ...ouviram o meu pedido e estão compartilhando. É, aparece o nome, né, Léo? Compartilhador, né? Hilda Carvalho, Damaris Andrade, Maria Célia, a Jocilene Barcelos, a Paula Cardoso... Paulinha! Faz a tua inscrição, pessoal. É amanhã a aula Halloween... E, gente, ó, o legal, sabe, de uma aula assim, é que você vai poder pegar a técnica que vai ser aplicada naquele determinado tema em outros temas, sabe? O pessoal muitas vezes se prende a isso, Léo. Ah, eu não vou porque o tema é esse, eu não quero ver esse tema. Gente, eu não gosto de ensinar temas, tá? Quem faz os nossos cursos sabe disso. Eu não gosto de ensinar modelos de bolo, eu ensino técnicas, tá? Porque técnica você vai desenvolver em qualquer outro modelo de bolo. Por exemplo, Léo, o curso de bolo de casamento, né? Então a gente ensina, por exemplo, você a blindar lá aquele bolo com ganache branco, bolo quadrado, Maravigold. Você vai blindar só o bolo quadrado com ganache branco? Não, você vai aprender a técnica de blindagem num bolo quadrado, que você vai fazer com ganache branco, aulei, chocolate, meio amargo, o que você quiser, tá? A técnica você vai aprender. Então é isso que a gente sempre passa, eu gosto de ensinar técnica. Então amanhã a gente vai aprender algumas coisas bem legais, tá? Ô, Léo, ó, aqui eu vou tingir o meu chantilly. Betel, olha, é o seguinte, a próxima turma de um curso que vai ter aula de blindagem é o curso de bolo de casamento. É. Que será agora as matrículas dia 12 de novembro. E pra galera, Léo, que tá em dúvida, tá, gente? No curso de bolo de casamento a gente vai aprender blindagem também. Com técnica de papel manteiga, com técnica com plástico filme, técnica de corte, bolo quadrado. Ou seja, eu tô trazendo muita coisa também do curso de blindagem pro bolo de casamento, porque uma coisa tá ligada à outra, tá? E aí, Samira, eu tô começando, posso fazer esse curso? Pode fazer também, porque a gente vai desde a massa até a decoração final. Ou seja, você que é iniciante vai aprender a estruturação, vai aprender a blindagem, a montagem do bolo, tudo que você precisa pra desenvolver trabalhos mais elaborados, tá bom? Ah, Raquel, Pires, Samira, eu não gosto de trabalhar com chantilly feste porque ele fica muito molengo. Mostra aí se tá molengo. Não, gente, mas ele não fica molengo, não. Ó, ó, vai botar corante e ele tá aí. Não fica, não, molengo. Ó, pelo contrário, tá, gente? Eu acho até firme o chantilly feste. Será que você não tá deixando... Samira, eu consegui comprar o chantilly feste hoje, porém, onde comprei o chantilly feste não estava congelado e singelado. Então você não pode congelar. E quando eu cheguei na minha casa já estava em temperatura ambiente, ainda poderia usar? Hum, já estava em temperatura ambiente. Quente? Quente? Estava quente, foi? Estava quente? Caraca. Ó, se ele não estiver congelado, mas estiver refrigerado, você ainda pode utilizar ele. Você vai manter na refrigeração. Agora, assim, nunca aconteceu comigo, sendo bem sincera pra você, do chantilly feste ficar quente, temperatura ambiente. Nunca aconteceu comigo. Mas se acontecesse, eu iria colocá-lo na refrigeração pra poder utilizar ele, pra ver o que vai dar. Porque o chantilly feste, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que até às vezes, quando a gente faz alguma coisa de errado, ele dá certo. Né? Ó, Léo... Samira, eu estou no clube da Sam, eu preciso me inscrever de novo? Olha, pra... na realidade, não precisa entrar no clube, tá? Mas é muito importante que faça esse cadastrozinho no link que a gente mandou hoje pra todos os clubes da Sam também, tá? Ô, Léo, coloquei o corante azul e agora eu tô colocando o corante verde, tá? Pra poder fazer uma tonalidade bem clarinha. E é isso aí! Compartilha, que hoje vocês estão com o dedo cansado, é? Pô, devagar. Estão devagar hoje, né, Léo? Estão devagar demais, velho. É, eu acho que eu não vou ensinar nada pra eles hoje, não, Léo. Eu acho que a gente vai embora. Tô com vontade. É, ô, Léo, olha que bonitinho que ficou. Ó, ó que azul bonito, Léo. Sam, eu achei um apelido pra você. Sam, Sam Maravilhosa. Sam Maravilhosa. Ui! Gente, vocês são demais. Ô, Léo, ó, você vê, eu botei corante, só que ele tá firme ainda. Só que assim, tá com um pouquinho de bolha, gente, porque eu bati demais. Samira, você bateu ele quase congelado? Não, não é pra bater ele quase congelado, é pra bater ele numa temperatura entre 4 a 7 graus. Vem na embalagenzinha, tá? Na realidade, eu bato ele líquido, gente, mas não é ele em temperatura ambiente, tá? O chantifeste é muito bom pra trabalhar, só não gostei do sabor. Bruno Mello. Eu gosto muito do sabor. Eu acho um saborzinho suave. Creme, um saborzinho leve. Eu não acho que tem aquele chantilly que você, quando você come só o chantilly, é um sabor, assim, um negócio, você é bem tudo danado, sabe? Parece que tá comendo um monte de emulsificante, gordura, sei lá, um monte de gás misturado. E eu não acho do chantifeste, eu gosto muito dele. Mas assim, Léo, é gosto, né? Ó, Léo, olha as bolinhas, ó. Um, dois, três. Que bonito isso. Chegamos a mil pessoas no Facebook. E eu fico como, Léo? Convidando todo mundo pra clicar no link que tá aí fixado nos comentários e se inscrever na aula maravilhosa de amanhã. Vai lá, se inscreve, viu? Se inscreve, é muito fácil. Nome, e-mail e WhatsApp. E você fica podendo. Tá, Léo, com o DDD. É, não esquece de colocar o DDD. Se você é de São Paulo, coloca o 11, por exemplo. É. Se você é de Recife, ultrapassa o tubarão e coloca o 81. É. Ó, gente. Se você é de Minas Gerais, você faz o AI. É, e coloca, acho que é 32. É, 32, 32. Ou é 62, nem lembro. Ó, gente, ó, vou colocar aqui no meu bolo, vamos lá, Léo. Val, pega aqui, por favor, essa cadeira pra eu sentar. Ó, vai sentar, velho. Tô, velho. Toda vez que eu coloco... Deixa pra cá mais, Val. Toda vez que eu coloco o colante, Samira... Eita, eu coloco o colante... Ele amolece. Por quê? Olha, então você tá batendo e já tá deixando o Shandfest mole. Não tá esperando ele ficar no ponto, não. Porque, assim, gente, eu tinjo sempre nas minhas lives, a galera vê. Muitas vezes eu coloco o colante pra caramba, né, e ele não fica mole, não. Ó, hoje que eu bati ele, quase passei do ponto aqui, tá, Léo? Ele ficou cheio de bolinhas, tá vendo? Se eu quisesse hidratar ele, eu ia utilizar o próprio Shandfest pra poder hidratar. Eu já até fiz isso numa live da Masterclass, né, Léo? Tem alguma pergunta pra mim aí, Léo? Não gostei do sabor e o tempo de bater. Eita! É, assim, gente, é normal, tá? Às vezes a gente não gostar de uma coisa, é normal. Agora, eu particularmente, eu não só gostei, como eu apresento ele como sendo o melhor chantilly. Porque, realmente, assim, mudou a minha vida no sentido de trabalhar. Só o fato de eu não precisar ficar lá com a minha mulher o tempo todinho hidratando o chantilly. Ficar meia hora hidratando o bicho, o meu barulho doer todinho. Só isso e o fato de eu não precisar colocar leite condensado, leite ninho e parará, parará, pra mim, pra Samira, gente, já é 100%. Olha, o link pra quem está no Instagram tá na Biu. Clica no link da Biu. Clica no link da Biu. Léo, ó, vou começar fazendo aqui em cima, tá? Ó. Samira, é melhor comprar um Shandfest quente e pôr na geladeira? Não, não é pra você comprar quente. Shandfest você tem que comprar ele congelado, tá? Ele tem que estar congelado. Se ele não estiver congelado, você pergunta lá na loja. Por que ele não está congelado? Ele tem que estar congelado. Agora, se tiver refrigerado, aí, assim, ainda você pode utilizar. Agora, se tiver quente, temperatura ambiente, nem compre. Tem alguma coisa errada. O pessoal tá armazenando errado. Olha, quem tá perguntando pela nossa agenda de cursos presenciais, Apenas ano que vem, a menina tá perguntando. Quando você vai pra Niterói? Só ano que vem. Só ano que vem as viagens aéreas. Esse ano, a gente ainda vai estar com os presenciais Salvador, Feira de Santana, Aracaju e Recife e Maceió. É? É. É? Viu? É, ele disse que... Vai estar nessas quatro cidades. Maceió, Aracaju, Recife e Salvador. Feira de Santana também. Tá, vou até alisar aqui agora porque eu fiquei nervosa. Ô, Léo, ó, vamos começar a alisar aqui? Quem for nessas cidades, vai ao meio de conto e leva um presente. Tá bom, palhaço. Ô, Léo, ó, a gente vai começar a alisar. Ó, sem fazer. Vou dizer o meu tamanho, viu? Eu uso roupas infantis. Aí é. Aí é verdade. Ô, Léo, ó, aí, aqui, filho, onde tá faltando... Também se quiser, Samira, me dá aquele cartão vale-presente, eu tô aceitando. Tá bom. Ó, Léo, a gente vai colocando aqui, ó, aonde... Samira, você sempre começa a alisar em cima. Sim, sempre começa a alisar em cima, depois a gente vai completando aonde faltou, tá? Sempre começa em cima mesmo. A Rosângela Vega diz assim, Samira, mulher do céu, eu tô te seguindo há pouco tempo. Mas como estou aprendendo a tia de mirar? Que coisa. Deus te abençoe imensamente você e sua família. Amém, amém. Ó, que coisa bonita, gente, ó. Lauriette, você é uma bênção, compartilhadora. Ô, Lauriette, mas não fica postando muito não, me sair. É o que isso? Ela tá postando várias vezes o link. É, aí trava, né? É, porque aí embola aqui o meio de campo. É, ele trava. É. Aí trava os comentários, vocês não vão conseguir comentar depois. Ó. Sou de Recife, me fala onde vocês são, que eu levo mesmo, super fã de... Olha, eu moro aqui em Maceió, viu? Depois me chama aí no privado que eu te mando o endereço. Ó, gente, a gente vai colocando, tá, Leo? Tem umas cuequinhas orba que eu gosto, né? Minuto. Umas cuequinhas orba que empinam o bumbum. Nem tem, gente, duas bandas de Aécio. Feira de Santana é esse ano, vou quebrar tudo em Feira de Santana, viu? Ah, adoro, adoro. Gente, adoro ser eu. Ó. Fiquei até... Até goniada. Ó, Leo, vamos lá. Vou aqui de novo. Ó. É palhaço demais, não é qualidade de gente, não. Pega ele e joga fora, pelo amor de Deus. Quase, só um pouquinho agora. Fabiana, as bailarinas estão em falta, viu? Nosso fornecedor atrasou as entregas e a gente tá em falta, viu? É, tá em falta mesmo. Eu acho que só ano que vem, viu? Estamos em busca de um outro fornecedor. Compartilha vocês aí, vai, me ajuda. Que a minha meta nem se aproximou. Tão devagar, viu? Ô povo devagar. É, eu quero que eles arrasem amanhã. Ah, Sandra Branche disse que vai ser cueca PP. Toma aí, Leandro, ó. Fica tirando onda, o pessoal vai e pega você. Leo, estou morrendo de rir. Eu tô achando tanta graça. Tem data pra vir pra Recife, Leo? Temos. Iremos pra Recife, é início de dezembro, eu acho. Vou pertinho de Natal, que é bom. É uma data... Minha gente, isso significa que eu não vou ter férias, né? Ele tá achando que eu vou trabalhar até o dia 31. Férias em janeiro. Tá certo. Ó, deixa eu botar aqui. Eu vou usar essas... A Nanda Braga disse, eu sou de Caruaru, sou tua fã. Caruaru é bom, que a roupa é barata, viu? Mas não tá não, Leo. Tá bem... Coisado lá. Eu morri duas bundas de OS. O Léo, fica aqui, filho, rapidinho. Gente, ó, eu vou usar essa espátula, tá? A gente vai ter que usar ela inteira, sim, mas eu vou querer ela só na metade do bolo. Vocês vão ver se eu ia já, tá? Então a gente vai ter que fazer isso aqui. Em BH, ano que vem, viu? Vou lá pra comer RAM de novo. Ah, Fih, vai sozinho. Vamos? Aham. Pessoal, vamos compartilhar. Vamos unir as mãos agora pra compartilhar, pra esse negócio chegar muito longe. Bater a minha meta de duas mil pessoas e a gente bater o número máximo de inscrição na aula de amanhã. Ó. Pra se inscrever é muito fácil. Você que está no Facebook, o link tá aí embaixo. Clica e se inscreve, viu? Nome, e-mail, WhatsApp com o DDD. Você que está no Instagram, o link está fixado na bio. Então compartilha aí com mais cinco pessoas pra gente bater a nossa meta de hoje. É bem facinho. Ah, Fran Boulos compartilhou. Vem pra Itaboraí. A gente já foi pra Itaboraí mais três vezes. É, a galera de Itaboraí é maravilhosa. Bora, galerinha. É amanhã, amanhã, amanhã é a live do Halloween. Você vai se inscrever hoje pra participar da aula amanhã. Ninguém perguntou ainda não, porque a minha espátula está flutuando? Não, estão tudo aqui de boa. Sam, depois que hidrata o chantifete, as bolinhas saem. Depois que a gente hidrata, ela sai. Sai. Samira, você não existe. Duas bandas de A.S. Faz aí, hashtag. Duas bandas de A.S. Faz aí, vai. Tem duas aqui que está conosco, que é duas bandas de... De quê? Capitô Prio. Ou então, duas bandas, sabe de quê, Samira? Supositório. Pode ser? Eu não sei não, mas... Me deixa fora disso. Chama o feião pro sofá agora. Chama esse feião pro sofá, que eu vou dar um recado pra ele. Vou chamar ele de bunda de A.S. também. Todos os maridos que não ajudam a esposa, Samira, é bunda de A.S. Mas tu me ajuda, e aí? Foi. Quando vocês virão pro Rio de Janeiro? Quando que a gente vai pro Rio de Janeiro, Léo? Tu que sabe aí de tudo. É, em 2021. Pessoal, não se preocupa não, tá? Que é para palizar só a parte de cima mesmo. Concentração total. Samira, eu não consigo trabalhar com essa régua do chantilly. Passo do ponto. Passo do ponto o quê? No chantilly? É. Amanhã a gente vai fazer todo o processo. O batimento inicial. Batendo. A gente vai trocar muita ideia. Vai ter muita resenha. Vai ter resenha? Muita resenha. Vai ter resenha. Não tá. Live sem resenha não dá. Bem que você podia soltear um bolo desse para os seus seguidores. E eu ia fazer conta pra mandar? É, pra enviar. Como é que vai ser? Deus, banda de AS eu não entendi. Duas bandas de AS? Não é banda de AS. Vocês conhecem o remédio AS? O remédio AS é aquele bem pequenininho. AS infantil, minha gente. Aquela bem pequenininha. Aquela AS infantil que é bem pequenininha. Começou da cueca. Ela disse que a minha bunda é do tamanho da... De uma banda de AS, entendeu? Só que quem deslenha quer comprar. Ela disse o ditado popular. Eu quero não. Vou limpar aqui a base pra poder sentar aí, tá? A aula de amanhã é 0800. É de grátis. É, gente. Clica no link aí e se inscreve, viu? Não deixe de se inscrever. Clica no link, clica no link. Adriana Vicente, sangue, compartilhou. Deixa eu limpar logo a base pra eu concluir aqui e começar a decorar o bolo. Olha, as espátulas estão em falta. A bailarina também. A gente vai estar... A pandemia, pessoal, complicou muito. Complicou os envios. Complicou toda a funcionalidade da loja virtual. Então, a gente está buscando novos fornecedores. Então, tem uma série de fatores que complicou demais essa questão de entrega de produtos. Pronto. A Liliane disse, faça o meu bolo que eu vou buscar. Pode desenrolar dela, né? Ah, e tem que ganhar o sorteio, né? É isso aí. Ó, vou deixar o bolinho aqui, tá? E agora eu vou fazer aqui umas cores. Vamos lá. Se liga nas dicas com corante arcolo. É. Que cor é essa, Samir? É uma azul, é? É, aqui é azul. Isso aí. É, só que eu coloquei verde, né? E aí fica aquele, como é que chama? É... Samira, você conhece... Não, o chifane é mais verde. Você conhece Chapada Diamantina? Manda um abraço para a confeiteira do Morro do Chapéu. Lá é bem bonito, Chapada Diamantina. É o olivão do Lora lá, na Chapada Diamantina. Se tu me levar para a tua casa, eu vou, viu? Eita, bicho doido esse, Leandro. Como eu sou compacto, eu chego na caixa dos Correios. É, gente. Leandro é compacto. Ô, Léo, ó. Aqui eu coloquei verde. Fabiana, a aula amanhã vai ser de Halloween. Tema Halloween, Halloween. É. Se fosse vocês, não perdi a aula não, tá, gente? Vai ter muita técnica legal. Olha que bonito, Léo. Esse é a linha Choque da Arcoóloga. Ó. Bem bonito, tá vendo? Adriana, a gente vai estar divulgando nas redes. Os cursos presenciais, a gente vai estar divulgando. Aí vocês vão ficar sabendo as datas, né? Vai abrir as matrículas também, para o pessoal se inscrever. Vai ser uma grande alegria voltar depois dessa pandemia toda. A gente vai seguir os padrões, né? O álcool em gel, máscara. Mas a gente vai voltar às aulas presenciais. É, gente. No momento, tô doido pra voltar. Ó, Léo rosa. Mais um pouquinho de lá. E vou colocar só um pico de amarelo. Só um pinguinho, tá? Ó. Ah, misturei e vi que eu quero mais um pouquinho de amarelo. E aí você vai nessa, entendeu? É. Quando chegou naquilo que você quer, na finalidade... O ideal é colocar... Se é uma cor clarinha que eu quero, então eu não posso já jogar... Ó, já ficou aqui, ó. Que eu quero. Então eu não posso jogar tudo de uma vez. Na cor clarinha, não. Porque depois que ela escurece pra clarear... Olha que bonito, Léo. Olha, o ideal é que se inscreva, entendeu? Porque fora a live, tem muitas coisas boas que vêm por aí. Então se inscreve, clica no link. A live vai ser aberta, então qualquer pessoa vai poder assistir. Mas aqueles que estão inscritos, vai ter várias surpresas. E outra coisa, não paga se inscrever. É de grátis. Só clicar no link e se inscrever. Bom, quem vai se inscrever, Léo, são aquelas pessoas que não querem perder nada. É. Nada, né, Léo? Ó. E agora, Léo... Vai ser às 9 horas da noite, amanhã. Vai ser uma live corujão, entendeu? Léo, agora eu vou colocar amarelo. O Chantifest tem em São Paulo? Certeza absoluta. Tem. Eu só não sei te dizer aonde tem. A fábrica é lá, então tem. Mas eu sei que tem. Com certeza. Ó, você pode entrar no Instagram da Fastpan, tá? Arroba Fastpan Indy, né, Léo? Que é de indústria. E aí você vai perguntar pra eles aonde tem na tua localidade. Eles te informam. Samira, na próxima live faz um bolo com um detalhe de tijolinho. Eu já fiz. Eu acho que eu já fiz umas três lives. Eu fiz recente, Léo. Que eu fiz até com palitinho de dente. Samira, cadê a Aurinha? A Aurinha tá em casa. Hoje a gente veio pra cá pro ateliê mais cedo. Aí a gente fez churrasco. Trouxe a Aurinha. Trouxe a mim, minha mãe. Pensa na bagunça que ficou aqui. Ó, Léo, amarelinho. Um beijo pra Caruaru. Garante, Caruaru. Vamos lá, gente. Agora eu vou sentar pra gente começar a brincadeira. Tão dizendo aqui que a minha cueca tem que ser igual a do Tazan. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Vocês não descontam pra Leandro, né? Quando eu começo, ó, aí vocês já vão, todo mundo, ó, já fica no pé dele. Essa de Tazan eu não entendi, não. Léo, ó, Bí, depois de ficar aqui eu vou fazer mesmo daqui. Gente, eu vou utilizar o bico 123, tá? A pétala 123. A gente vai começar daqui da metade do bolo, tá? Ah, foi por isso que você deixou o meio desinformado. É, porque não vai aparecer. Lembra que eu falei assim? É, só vai aparecer de cima pra... Do meio pra cima. Vamos lá, galera. Ainda dá tempo de bater minha meta. 2 mil pessoas no Facebook. E 400 pessoas no Instagram, viu? Tá tempo, dá tempo. Tá quase, tá bem pertinho no Facebook aí. No Instagram é só compartilhar aí o aviãozinho aí do lado. Do lado direito, você clica e manda pros teus amigos. E no Facebook é só compartilhar, pessoal. Tá aí. Compartilha. Vem comigo, me ajuda. Bem rapidinho. A Lini Pires disse, eu quero o bolo de noiva pernambucana. Gente, esse bolo deu uma zoada. O povo não assiste as coisas. Já vem logo falando sem saber. Olha, pense. Tem que ter um negocinho de fechar. Não, acho que esse fecha. Ó, gente, vamos lá, tá? Vou posicionar aqui o meu bico. Ó. Eu odeio quando isso acontece. Deixa eu trazer mais pra cá, tá, Léo? Traz o carregador aí pra mim, por favor, Gabriela. Coloca ali no pulizinho aí, vai. Pera aí, Samirinha. Nesse aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu botar o carregador aqui, viu? Cadê o buraco? Tá errado, não? Está errado. Meu Deus, que não tava no carregador. Pera aí, viu? Segura aqui, Samira, vá. Eu falei pra botar o carregador no comecinho da lá. Passou. Compartilha! Mete o dedo. Que bico é esse, Samira? Esse é o bico pétala 123. 123. O pétala. Pétala. Sempre deixa a emenda no único lugar, tá, Léo? É o bico pétala, viu? Eu vou tirar ele aqui rapidinho, tá? Olha aí. Vou trocar agora aqui a cor. Ô, Val, tu pega pra mim. Pra ver se isso... Será que é isso? É o bico pétala, pessoal. O bico pétala, pétala. 123. Gente, eu mostro pra vocês no finalzinho, tá? Pode deixar. Eu queria... Dá aquele favor. No Facebook, os comentários, é só você deslizar pro lado aí, viu? Pra você desativar os comentários, né? É no Facebook. É só... No Facebook é a pessoa mesmo. Ó, vou mudar aqui a cor, tá? Pode ser com 124, Samira? Eu gosto de fazer esse trabalho com esse, com 123, eu acho que fica melhor. Mas você pode... Eu nunca fiz, não, com 124, mas você pode testar pra ver se gosta. Eu nunca fiz. Vai no teste. Tem que ser a certa, tá vendo? Mas eu não tenho como tratar, não, aqui. 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 No mesmo lugar da emenda, tá? Que eu dei uma... E o silêncio impera, né, Léo? É, concentração total. É, e ainda ficou a aqui, ainda deu uma... E amanhã, viu? Amanhã, a grande live bolo tema Halloween. Será uma live fantástica, onde a gente vai fazer todo o batimento do Chantilipest, falar de dicas, particularidades desse chantilly... Ah, Léo, você já tá contando as coisas? Desse chantilly que tem transformado vidas de pessoas, ele é muito bom, não hidrata, ele é fantástico, então não perde amanhã e se inscreve, o link tá aí abaixo, ó. Clica no link, se inscreve e não perde tempo, né? E você que está no Instagram, o link está na bio, você que está no Facebook, o link tá aí abaixo, ó. Tá fixado. Fica aqui, Léo. Deixa as meninas lavarem ali pra mim. Agora eu vou trocar aqui. Samira, eu não consigo fazer esse trabalho, eu fico tremendo. Mas eu também, às vezes, assim, hoje eu já consigo trabalhar mais, porque como eu trabalho com glacê, então a gente vai aos poucos, nessa parte de você tremer a mão, é aos poucos mesmo. Gente, eu não conseguia fazer nenhuma guirlanda, porque tremia pra caramba. Era normal. Samira deu a dica dela, eu vou dar a minha. Pra você não tremer, antes de fazer o bolo, um prato de macaxeira reforçado, de preferência faz um caldo de mocotó e vai fazer o bolo. Ó, você dá uma seguradinha na mão, tá? Que aí ajuda, você, a mão não ficar tremendo. Vamos lá, tá? O ideal é a gente fazer um sentadinha, assim, do... Como é que chama? Não me dá pra caramba aqui. Todas as cidades do Brasil inteiro e muito mais, ano que vem, os cursos presenciais vão voltar com tudo. Se Deus quiser, Maria, tô querendo viajar. Quero conhecer a tua cidade e jantar na tua cozinha. Eu não quero jantar na cozinha, não, eu quero jantar na sala. É? É. Samira, quando eu tô tremendo, eu coloco um hino pra ouvir a música e me ajuda muito, viu? É, cada um com suas técnicas, né? Samira, que altura esse bolo? Esse bolo tá com 19. Me dá essa cadeira aí, que eu acho que é mais doce do que essa aqui. Muito ruim quando é alta, pô, a cadeira. E aí, eu vou dar uma câmera. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tchau. 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 compartilha ainda dá tempo vocês hoje me decepcionaram eu pego pesado mesmo tenho pena não compartilharam vou ter uma meta pequena de duas mil pessoas aí é o meu é de 100 pessoas é muita gente deixa eu tô teu drama quando vem para cabo frio acho que quase que não dava o chantilly bom vamos lá deixa eu trocar aqui deu pra ela entender aí porque eu passei a espátula só na metade do grupo renata a gente tem um ateliê aqui em maceió entendeu então os cursos de sambira em maceió é feito aqui no ateliê viu e a gente vai divulgar a agenda em breve ea gente vai ter turma assim aqui em maceió mas aí em maceió a gente não vai para nenhuma loja não a gente geralmente não não sempre dá aula aqui no ateliê mesmo acha que acabou não acabou não tem brilho no quem mas está aqui tá eu vou habilitar agora os comentários do instagram que são pessoal que não decepciona ele tem os comentários do instagram porque tem que deixar o chantilly duro para depois amolecer não tem que deixar o chantilly duro para a gente por conta disso que eu deixei ele passado ponto não é para deixar não é para bater no ponto certinho que você não precisa fazer nada só aplicar no bolo tá somos de maceió e se inscreve na aula de amanhã uma live sensacional basta nome e-mail e whatsapp com ddd e e eu vou fazer um negócio assim o que eu sou e eu sou bonita e esse daqui e esse é malabicute e esse daqui também é malabicute e aí e aí e aí e aí a delícia da tânia se preocupa não que a live vai ficar sábado você vai poder assistir depois e aí a onda pareceu uma comida no meu bolo não quer fazer graça uma formiga uma fulminha a que é açúcar né e ela quer fazer graça só que eu não posso eu não vou bater nela ali se eu bater eu vou danificar o bolo não quer fazer não quer tirar onda um negócio desse e aí e aí a durabilidade é gente mostra aí e esse chante festa é pau para toda hora e aí e aí e aí e aí o seu amigo botou o dedo mas ó gente tá aqui ó ó o diante antes de ontem foi feito esse bolo aqui ó e aí e aí tá meio jeitinho tá vendo o chante festa demais e olha gente que bonitinho o que bonito isso e será que vai ter frente lá tiro outro tiro outro tira a caverna do dragão olha gente que bonitinho deixa eu tirar aqui tira os comentários para a galera tirar um print Samira essa nuvem é de que de algodão é é mas é verdade eu acho que é de algodão é porque na verdade a gente manda fazer a Carla fez os nossos clips que ela com muito carinho eu não sei dizer do que que é essa nuvem mas parece que é algodãozinho mesmo ela é bem fofinha é de verdade ela é eu acho que é será que é de algodão doce vai palhaço vamos lá vamos lá a hora do print 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 um um dois três print 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 Você pode compartilhar com mais pessoas Você pode convidar mais pessoas Pra assistir a live de amanhã Então vamos amanhã fazer uma live Bem maravilhoso de juntos Quem tiver comigo aí, levanta a mão Que eu não vou ver não, que eu vou cerrar a live Ó gente Deixa eu fechar aqui Pra ajudar você Até amanhã na live Halloween Espero vocês Cadê o rolo pernambucano? Esse pessoal é terrível Nem ativou aqui no Facebook No Instagram Por que não ativou? Ah, você já tinha ativado? Ah, então tá Beijo Tchau